Olá, hoje eu vou ensinar para você como você pode instalar o teclado japonês no teclado G-BALDE O teclado G-BALDE já está no meu celular, eu vou configurar ele Eu vou aqui no meu teclado Para adicionar um novo teclado, você basta dar um clique aqui em configurações Aqui você vai clicar em idiomas Aqui você vai clicar em adicionar um teclado Aqui em cima você vai digitar o teclado que você quer No meu caso é o teclado japonês Eu vou digitar aqui, o idioma é japonês Pronto, ele achou o teclado aqui para mim, basta dar um clique em cima dele Aqui em cima está mostrando como o teclado é Para adicionar esse teclado no seu G-BALDE, basta dar um clique aqui em pronto Agora que o teclado japonês já está adicionado, vamos lá testar ele Para trocar o teclado em português para o japonês, basta dar um clique nesse planetinha aqui Aqui embaixo, segura ele, você pode trocar de teclado aqui Aqui você pode alternar entre os teclados português e japonês Aqui eu vou dar um clique no teclado japonês Se você quiser voltar para o teclado português, basta segurar aqui no planetinha E escolher aqui a opção de teclado português E dar um clique nele Pronto, a gente já está aqui no teclado português Se você quiser fazer uma troca rápida de teclado, pode dar dois cliques rápido nesse planetinha Agora, se você quiser digitar por voz em idioma japonês, basta clicar no teclado japonês E clicar nesse microfone aqui Vai pedir autorização, vou dar autorização aqui E vou falar aqui em japonês Você pode perceber que já digitou aqui em cima Você pode fazer a mesma coisa em português Aqui eu vou mudar o teclado para português Vou digitar por voz em português Se inscreva no canal Está aí um ótimo teclado para vocês usarem em vários idiomas E está aí um bom teclado para vocês Deixe seu like maroto e até a próxima Fui